Como que funciona? Ansiedade e nervosismo, mas muita disposição para buscar o que mais desejam, se tornarem jogadoras profissionais de futebol. Acompanhadas de pais, mães ou até mesmo sozinhas, elas chegam de vários cantos do país para realizarem um sonho que antigamente era reservado apenas aos meninos. Estou ansiosa, estou tentando manter a calma aqui, mas é difícil. Eu quero que um dia eu chegue lá na seleção brasileira. Tenho uma emoção. As pessoas falam, não, e se não der certo? Eu não sei o que eu vou querer, porque é isso que eu quero. Meninas nascidas até 2010 disputaram a última peneira do ano no Centro Olímpico da Prefeitura de São Paulo. As seleções acontecem mensalmente. Pais e mães também não conseguem esconder o misto de orgulho e ansiedade. A gente sempre está pensando que der certo, né? Vamos ver o que acontece aí hoje. Nunca participou de peneira assim. Já jogava num time lá onde a gente mora, mas participassem de peneira, não. Já que é o que ela quer, então eu vou correr atrás. Várias oportunidades, as meninas de hoje em dia estão tendo. Antigamente elas não tinham como tem hoje, né? Então a gente fica na torcida para que tudo corra bem e dê certo. No Centro Olímpico, todos os meses, mais de 100 jogadoras tentam ingressar na equipe que teve em seu plantel 11 atletas que disputaram pelo Brasil a última Copa do Mundo em junho deste ano. Hoje a gente vive uma fase do futebol feminino em que as grandes equipes têm aparecido mais, né? Com o Corinthians jogando, São Paulo, Palmeiras fazendo equipe. Mas eles ainda trabalham num âmbito adulto. O Centro Olímpico, diferente disso, é uma equipe de formação de atletas que não... A gente nem tem uma equipe adulta, para você ter ideia. O nosso objetivo é formá-las desde os 9 anos até os 15, 17, para que daí elas possam se inserir no mercado. Hoje os clubes estão vendo que o futebol feminino, ele é sim atrativo. Cada vez mais ele está se tornando um mercado, então as pessoas estão consumindo, assistindo na TV. Mas eu vejo que a nível de base, que é onde a gente está mais inserido, ainda falta muita coisa. E as meninas têm exemplos de sobra para se inspirar. A Marta mesmo, eu vejo tipo, ah, ela é do interior e tal. Aí eu, nossa, eu também vim do interior, de uma cidade pequena, e eu pego bastante nela. Marta, Cristiane, Formica, sempre elas que a gente usou de exemplo, que a gente se inspira. Um dia chegar no lugar delas, quem sabe. Eu quero que todos vocês, não só como eu, como todas as meninas que jogam bem, que estejam essa oportunidade também, né, de um dia eu encontrá-las lá na frente da seleção brasileira. Das mais de 100 meninas que participaram, apenas 6 foram selecionadas. E este é só o começo de uma jornada cheia de desafios. E aí, está feliz? Estou feliz. É? Era isso que você esperava? Era. Viu na expectativa. E agora? Agora eu estou bem a mil, né? Parabéns. Muito bem. É, antes de mais nada, parabéns aí para todos, né? E aí, antes de mais nada, parabéns aí para todos.